A exposição reúne pinturas, desenhos, esculturas e até móveis da própria casa do artista. Essa poltrona e uma mesa foram criados no começo da trajetória. Ele não opta por nenhuma tecnologia de ponta. O trabalho dele é todo artesanal. Ele gosta muito dessa engenhoca. Então ele usa materiais simples, sistemas simples. Inclusive no primeiro cinecromático ele usou o barbante nesses motores, nessas engrenagens. Por isso que alguns às vezes saem, param de funcionar e saem mesmo e precisam ser repostos. A gente não tem como a manutenção, como se sustentar. O nome é diferente, mas Abram Palatinique é brasileiro. O artista que nasceu no Rio Grande do Norte, tem 86 anos, iniciou sua carreira na década de 40. Ganhou fama internacional ao criar quadros com ilusão de ótica. Obras que se movimentam com motores artesanais e telas que misturam luzes em movimento. E que um amigo, um artista bastante conhecido, uma vinhê, leva ele para o hospital psiquiátrico no Engenho de Dentro, coordenado pela Nise da Silveira, onde pacientes psiquiátricos tinham todo um trabalho com a arte. Ele fica muito impactado com o que ele vê, com a potência, com a expressão dos trabalhos desses pacientes psiquiátricos que estavam em tratamento. Então ele rompe com o figurativo, que até então ele trabalhava, e começa uma série de experimentações que vai dar nos objetos cinecromáticos. Em 1951, para a Bienal, ele entra com um desses trabalhos. O trabalho dele é julgado, a princípio rejeitado, porque não sabiam aonde encaixar, se era uma pintura, se era escultura, o que era aquilo. Então ele fica de lado. Mas por uma questão aí da não entrada da delegação japonesa, acabam aceitando o trabalho do Palatnik. E ele é reconhecido e o trabalho dele homenageado. Pintura, luzes ou escultura? Foi por conta da dúvida dos organizadores que fizeram a primeira Bienal aqui em São Paulo, em 1951, que quase ficamos sem conhecer a criatividade do artista Abraham Palatnik. O artista ultrapassou as fronteiras da pintura e da escultura, onde elas se misturam e se confundem. Muitas destas obras foram feitas quando a tecnologia ainda estava aquém dos dias atuais. A exposição é maravilhosa, acho que é o mais importante artista cinético brasileiro, e mais do que bem representado aqui. Teve alguma obra que te chamou a atenção, alguma curiosidade, você já conhece bastante o trabalho dele? Conheço um pouco, nós estamos sempre aprendendo, toda hora. Mas esses trabalhos todos com movimento são, acho que, os pontos altos da exposição. Tchau! 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 Tchau!